Turma do Folclore E na floresta, põe-se a cavalgar Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Ah, a mula sem cabeça Pararapapá A mula corre, tem fogo na cabeça E não deixa o incêndio começar Vive sempre perto da igreja E a noite sai para dançar Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Ah, a mula sem cabeça Pararapapá